E por você eu uso um jeito de viver Vou brilho e milho em vez de eu me ceder Por você eu deixo uma batalhação Faço serenata, voz e violão Eu largo o santo de paz pra morar no campo Faço peridência, topo atende o santo Por você cancelar a reunião O meu compromisso é com seu coração Mas espera que eu tô chegando, voltando Com versos e vinhos, espere menina Que eu tô chegando, voltando Seja o que for, eu só quero encontrar esse amor